Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Júnior Souza, colaborador do site do Sérgio Freitas e hoje a gente chega ao fim a nossa playlist, a nossa série sobre o mercado de handicap asiático. Hoje é a última linha abordada, o menos 2.5 e o mais 2.5. Eu espero de coração que vocês tenham gostado dessa série. Foi um projeto onde a gente se entregou por inteiro para trazer a melhor explicação para vocês, para trazer os melhores exemplos para vocês poderem entender melhor. Como eu falei lá no começo da playlist, está chegando muitos adeptos para o mundo das apostas. Cada vez mais estamos vivendo o boom das apostas esportivas aqui no Brasil e cada vez mais tem pessoas novas vindo para o mundo das apostas e consequentemente existem as dúvidas. E o mercado de handicap asiático, eu acredito que seja onde existem mais e mais dúvidas em relação a essas pessoas que estão chegando agora. Então a gente fez esse projeto, eu espero mesmo que vocês tenham gostado. Eu vou pedir até para vocês deixarem aí nos comentários o que vocês acharam dessa série de handicap. São muitos vídeos. Se eu não estou enganado, eu acho que foram 16 vídeos. Então é uma série muito completa, é uma série muito legal. Foi o meu primeiro projeto. Eu agradeço aqui ao Sérgio por ter me dado essa oportunidade. E também agradeço a vocês porque eu vejo os comentários no YouTube e foi bem aceitável essa série sobre o mercado de handicap asiático. Então muito obrigado. Meu muito obrigado de coração a todos vocês que acompanharam todos os vídeos, a todos vocês que deixaram like, deixaram novas sugestões de vídeo, deixaram opiniões aí. E muito obrigado mesmo de coração. Então vamos abordar a nossa última linha. Vamos lá, pessoal. É o menos 2.5, mais 2.5. Recapitulando aqui, não são linhas tão comuns no futebol brasileiro, mas são muito comuns no futebol europeu. E mais uma vez eu vou pegar um exemplo aí do futebol europeu, de um jogo aí do futebol europeu, da Premier League, onde vai jogar Aston Villa e Liverpool no sábado, dia 3 de outubro. Então eu vou pegar esse exemplo desse jogo para vocês entenderem melhor. No começo dos vídeos eu sempre gostava de explicar para vocês a diferença das linhas distribuídas nas books que trabalham mais focada no mercado europeu com as books que trabalham mais focada no mercado asiático. Essa linha de menos 2.5... Tanto a linha de menos 1.5, mais 1.5, quanto a linha de menos 2.5, barra mais 2.5, elas estão iguais. Tanto nas books que trabalham focada no futebol europeu, quanto nas books que trabalham focada no futebol asiático. Então elas estão iguais, não existe diferença na maioria delas. Então vamos lá, pessoal. E também aqui, na 1.88bet, que é a parceira do nosso canal, é parceira aqui do canal do YouTube. Caso você não tenha conta na 1.88bet, o link de cadastro vai estar aqui na descrição, o link de cadastro. Então se cadastra, lá tem um bônus aí de 100%, até no máximo de 200 reais, você fazendo o seu primeiro depósito, você ganha esse bônus aí. E é muito legal, é uma casa com ótimo suporte, com ótimas odds, beleza? E também a limitação é mais demorada. Então vamos lá, pessoal. Vamos abordar essa linha. Aston Villa, Liverpool. A linha está no menos 2.5 a favor do Liverpool. Se o Liverpool vencer por 3 gols de diferença, você tem a sua aposta e ganha. Então você ganha essa aposta em caso de vitória do Liverpool por 3 gols ou mais de diferença. Se o Liverpool vencer por 2 gols de diferença, a sua aposta é perdida. Se o Liverpool vencer por 1 gol de diferença, a sua aposta é perdida. Se o Liverpool empatar, a sua aposta é perdida. E em caso de derrota do Liverpool, consequentemente, a sua aposta também é perdida. Então é uma linha mais esticada. Apesar de ser lá no futebol europeu, é uma linha que você tem que pensar um pouco antes de entrar nela. Tem que ter valor mesmo para entrar. Então esse é o menos 2.5. O mais 2.5, então você entrou aqui no mais 2.5 a favor do Aston Villa. Em caso de derrota do Aston Villa por 3 gols ou mais, você tem a sua aposta perdida. E agora, quando você ganha essa aposta? Quando você entra ali no mais 2.5. Então, em caso de derrota por 2 gols de diferença, a sua aposta é ganha. Em caso de derrota por 1 gol de diferença, a sua aposta é ganha. Em caso de empate do Aston Villa, a sua aposta é ganha. E consequentemente, com a vitória do Aston Villa, a sua aposta também é ganha. Então esse é o menos 2.5, mais 2.5. Não é uma linha quebrada, tipo menos 1.75, menos 0.25. Então é uma linha mais fácil de você dominar. E se você assistiu todos os vídeos aí da série de handicap, você está... Quando chegar aqui, você vai estar dominando perfeitamente essas linhas. Então, recapitulando, pessoal. Quando você entra no handicap negativo, handicap asiático negativo, menos 2.5, se a equipe... Você tem a sua aposta e ganha, se a equipe vencer por 3 gols ou mais de diferença. Em caso de vitória da sua equipe por 2 gols de diferença, a sua aposta é perdida. Em caso de vitória por 1 gol de diferença, a sua aposta é perdida. Em caso de empate, a sua aposta é perdida. E em caso de derrota, a sua aposta é perdida. Quando você entra no mais 2.5, no handicap asiático mais 2.5, em determinada equipe, se aquela equipe perder por 3 gols ou mais de diferença, você tem a sua aposta perdida. E a sua aposta é win quando essa equipe perder por 2 gols de diferença, quando essa equipe perder por 1 gol de diferença, quando essa equipe empatar o jogo ou quando essa equipe vencer o jogo. Então, em todos esses cenários, você tem a sua aposta e ganha. Beleza? Então, pessoal, mais uma vez, eu quero deixar meu muito obrigado aqui de coração por acompanharem todos os vídeos, por deixar o like, por deixar a sugestão, por deixar a sua opinião. Muito obrigado. Eu espero que vocês tenham gostado mesmo. E foi um projeto, como eu falei, onde a gente se entregou de corpo e alma para trazer o melhor vídeo, os melhores exemplos para vocês. Beleza? Então, pessoal, hoje a meta é um pouco mais alta. Vamos tentar bater a meta de 120 likes. E você deixa a sua opinião aí o que você achou desse projeto e dessa série do mercado de handicap asiático. Beleza? Então, fiquem com Deus. Mais uma vez, muito obrigado. E até a próxima. Valeu!